Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito amor e com muito carinho. Mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz, paz aí pro seu coração, pra sua vida. Olha que frase interessante, hein? Não é por falta de autoconfiança que você tem problemas. Você tem problemas por falta de autoconfiança. Parece a mesma coisa, mas não é. Gente, hoje nós vamos conversar a respeito da importância de você confiar em si próprio. De você se encontrar, de você saber quem você é. E a importância que isso tem na construção de uma vida abundante e feliz. Essa frase dita por Sêneca, um dos maiores filósofos de todos os tempos, ela representa muito bem, exatamente, gente, o caminho do caminhante espiritual. Esse ser que busca o autoconhecimento, a sua jornada de transcender a si próprio, abraçando suas sombras e indo além de onde já foi. Todos nós, e você sabe muito bem disso, estando aqui na Terra, somos convidados a evoluir, gente, de uma maneira muito profunda. Indo além dos nossos problemas, das nossas dúvidas, dos nossos anseios. Todos nós somos convidados a sermos senhores do nosso destino. e nos libertando, muitas vezes, de anos, séculos e até milênios de vidas que a gente teve, mas que a gente não quer mais ter. Nós temos o direito de mudar o roteiro da nossa existência. E por mais que isso talvez pareça misterioso, difícil, desafiador, é mais simples do que parece. Só não é fácil, mas é simples, lembre-se. Nem tudo que é simples é fácil, nem tudo que é fácil é simples. Descomplicar quase sempre é a maior parte do problema. Então, para você fortalecer a sua autoconfiança e os problemas ficarem pequenos, é fundamental que a gente realmente possa se conhecer. E se conhecer significa a gente compreender que você não é os seus medos, que você não é as dificuldades que hoje, de alguma forma, rondam a sua mente e o seu ser. Muitas vezes a gente acaba, né, gente, se confundindo com os nossos problemas ou limitações. Às vezes uma pessoa tem uma limitação na área do relacionamento, não sabe falar em público, é mais ríspida para conversar, às vezes é mais tímida, não consegue se expor. Tem pessoas que têm mais dificuldade no trabalho, outros na área financeira, né? Tem gente que está com aqueles velhos problemas da saúde, mas o mais importante não é o problema que você tem, porque isso não te define, mas sim como você enfrenta esses problemas. Ao trazer um olhar de sabedoria, pensa nisso, sabedoria, essa é a palavra. Para a sua vida, você começa a ter um olhar diferenciado para tudo o que te acontece. E ao ter esse olhar diferenciado para tudo o que te acontece, automaticamente os resultados que você vai ter também vão ser diferenciados. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E nós vamos herdando, gente, a construção de uma vida harmoniosa, nós vamos herdando a construção de uma mente que recebe alimentos bons, né? Saudáveis, bons pensamentos, boas sugestões, boas reflexões. Tudo isso vai fazendo parte do nosso processo de despertamento espiritual. E acho que é muito importante falar de coisas que eu sei que vocês já sabem, mas que por vezes a gente acaba esquecendo, né? Porque no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de quem a gente é. E ao esquecer de quem a gente é, a gente começa a achar que é quem a gente não é. Quando você esquece que você é luz, que você é paz, que você é abundância, você começa a se confundir com aqueles dias de dúvida, de sombra, de angústia, não é? De dificuldade. A gente começa a se confundir com aqueles dias que não nos definem, mas que acabam influenciando a nossa existência. Por isso que tem tanta gente boa, com tanto recurso maravilhoso, paralisado no tempo. Por quê? Porque se confundiu com seus problemas. Tem tanta gente que tem um potencial enorme, que deixou de viver uma vida linda e feliz. Por quê? Porque tropeçou na vida lá atrás e acabou se confundindo com suas próprias dificuldades. Então, não faça isso. Se todo dia o Senhor da vida nos oferece o direito do recomeço, gente, não faz sentido a gente desperdiçar esse direito com tanta dúvida e com tanto medo. Então, vai lá. Aproveita o seu dia de hoje com gratidão, né? Aproveita o seu dia de hoje sem tanta dúvida. Fortaleça a sua autoconfiança, sua capacidade de renovar o que tem que ser renovado, de fazer o que tem que ser feito, de seguir o caminho que tem que ser seguido. Com certeza, andando um passo após o outro, você vai muito mais longe, né? Do que você imagina que você é capaz de ir. Acredite, se o Senhor da vida te trouxe essa possibilidade, não duvide de que ela seja realmente real. Tá bom? Deus te abençoe e te proteja. E é nessa energia maravilhosa de consciência de quem nós somos que eu digo com muita alegria e gratidão que hoje termina as inscrições do nosso PVPA, nosso projeto de vida plena e abundante, né? Gente, foram quase 15 dias falando sobre felicidade, estudando a fundo esse tema, trazendo informações de vanguarda no mundo atual, no mundo acadêmico, científico, espiritual, filosófico, ela foi tanta coisa, tanta coisa boa, né? Então, ter essa chance de a gente encerrar esse projeto hoje, pra mim é uma alegria. A gente começa amanhã o curso e nós estamos esperando você de verdade. Tomara que tenha chegado a sua hora de viver esse processo de transformação, tá bom? Faltam poucas horas, menos de 12 horinhas aí pra gente fechar, né? Essa oportunidade e tomara que você possa fazer parte dela, de verdade. Vou estar aqui torcendo, tá bom? O link está no Bané da Pílula. E no mais, Deus te proteja, te abençoe. Muita luz, muita paz. E que você brilhe intensamente. E seja uma pessoa inspiradora, inspirando outros a serem melhores a cada dia, com mais autoconfiança. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto